Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de ciências. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora Girlane Silva, uma mulher negra, usando tranças e neste momento estou vestindo uma calça jeans e uma camisa que descreve o método científico. Calma lá professora, mas o que é isso? Bem, científico a gente lembra de ciência, né? E aí eu vou perguntar para vocês, vocês sabem o que é ciência e como ela surgiu? No momento que a gente está passando hoje, é muito necessário que a gente tenha essa compreensão. Então não saiam daí. Com certeza você já ouviu falar de vários assuntos relacionados à ciência, seja a cura de uma doença, assunto sobre o meio ambiente. Vejam alguns exemplos, a criação da vacina inclusive foi uma das notícias mais comentadas, não é mesmo? Mas você sabe me dizer o que é ciência? Que palavra te vem à mente quando você pensa em ciência? Criatividade, curiosidade, saber. Pois é, gente. A palavra ciência significa conhecimento, mas não é qualquer tipo de conhecimento. Percebam que nós temos quatro tipos de conhecimento. O primeiro é o conhecimento empírico, também conhecido como conhecimento popular. Ele vai surgir a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. Um exemplo de conhecimento popular é o uso de uma planta medicinal. Quem aí nunca tomou um chazinho para uma dor de cabeça, uma diarreia, porque alguém falou que aquele chá tinha algum efeito, né? Geralmente esse tipo de conhecimento, ele é característico de um local e de uma cultura e ele vai sendo passado de geração em geração. E ele vai ser fruto apenas da vivência e da observação, sem outro método de validação. O segundo conhecimento que nós temos é o conhecimento religioso, que se baseia na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. Professora, mas qual é o exemplo que a gente tem de um conhecimento religioso? A teoria do criacionismo, gente, que explica a criação do mundo por uma divindade, sem qualquer respaldo científico. Agora vamos conhecer o terceiro tipo de conhecimento. O terceiro tipo é o conhecimento filosófico, que se baseia nas reflexões que o homem faz sobre as questões imateriais e subjetivas. Esse conhecimento utiliza a razão para explicar as coisas, mas dispensa a necessidade de verificação científica. Só para vocês saberem, né? As pessoas pensavam e formulavam coisas, mas elas não tinham aquela necessidade de fornecer algum teste que comprovasse aquele pensamento que ele tinha. Um exemplo disso é que muitos filósofos os filósofos antigos acreditavam que a mulher era um ser inferior ao homem. E a gente sabe que não tem qualquer respaldo científico, não tem qualquer coisa que respalde essa ideia, que chega a ser até um pouco maluca, não é mesmo? E o conhecimento científico usa a lógica e o pensamento crítico. O que isso vai significar? Se eu penso em algo, como os filósofos faziam, eu preciso comprovar, eu preciso pensar em testes que vão validar se aquilo que eu pensei é uma verdade ou não, se aquilo procede ou não. Por exemplo, o ar ocupa espaço? Como é que eu posso provar isso? De repente pegar uma bexiga e encher. Eu vou ver que aquela bexiga passa de vazia a uma bexiga cheia. E é isso, gente. A ciência baseia-se no conhecimento científico. Ela é impulsionada pela nossa curiosidade e criatividade e pela necessidade de encontrar respostas que facilitam a nossa vida. E é a partir dela que surgem as tecnologias. É isso mesmo. A ciência está por trás das tecnologias e não é de hoje. Vejam esse exemplo sobre como o homem conseguiu contar o tempo lá na pré-história. Foi observando o movimento dos astros que o homem desenvolveu ferramentas para realizar essa contagem, como é o caso do relógio de sol. E à medida que esse conhecimento evoluiu, essas ferramentas também foram aprimoradas. Porém, antes mesmo de a ciência ser sistematizada como a conhecemos hoje, cada povo acreditava e perpetuava histórias que davam sentido à nossa existência. A primeira tentativa do homem de explicar a origem do mundo foram os mitos. Quem aí conhece algum personagem da mitologia grega? Medusa, centauro e os deuses. E foi somente no século VII a.C. que surge a perspectiva não-mítica, ou seja, que não considerava esse pensamento sobre mitos e que foi considerada o embrião da ciência e da filosofia. E essa linha chega até Aristóteles, que definiu a ciência como um conhecimento demonstrativo. Você não só pensa, mas você demonstra aquele seu pensamento para verificação. Mas foi somente no século XVII que a ciência é separada da filosofia com o desenvolvimento da ciência moderna. Galileu Galilei foi considerado o pai do método científico, com o qual ele demonstrou que não basta uma boa observação e explicação de um fenômeno. É preciso experimentos metódicos que validem essa observação. E a partir daí, nós tivemos grandes avanços científicos, dentre eles a invenção da vacina. Bem, professora, mas o que é esse método científico? Lembra que eu mostrei para vocês a camisa lá no início da aula, com todas essas etapas? Ela descreve o método científico e ele ocorre de forma ordenada e em etapas. Dêem uma olhada no slide. Essas etapas passam inicialmente pela observação, pergunta, hipótese, experimentos, análise e conclusão. Calma aí, professora, mas esse tanto de etapa, a gente não sabe se consegue acompanhar. Então, vamos a um exemplo prático. Pensa aí na sua cozinha. Você estava na cozinha, aí colocou um ovo, o ovo foi na água e você percebeu que o ovo afundou na água. E aí, a curiosidade, a criatividade, você pensa, será que esse ovo afunda numa água que eu possa colocar alguma coisa? Será que se eu colocar sal nessa água, o ovo vai afundar? Bem, aí você já tem, você teve uma observação e aí surge uma pergunta, uma curiosidade. Bem, você pode testar, pode acontecer o seguinte, você começa a formular a hipótese. Bem, o ovo pode afundar, mas o ovo também pode não afundar, ele pode flutuar. E aí você pensa, como é que eu posso provar isso? Nesse caso aqui é fácil, né? Eu posso comparar uma água sem nada e uma água com sal e ver se esse ovo vai afundar ou flutuar. Então, observem aqui, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês verem. Aqui a gente tem uma água sem sal e uma água com sal. E aí eu vou colocar esse ovo e a gente vai ver os dados que a gente vai ter. Vamos lá! Como vocês puderam observar, o que a gente tem de dados? Na água sem sal, o ovo afundou. Na água com sal, o ovo flutuou. E eu posso analisar esses dados, então, para chegar a uma conclusão. E a conclusão que eu chego é que o ovo flutua na água com sal. Ou seja, a minha hipótese que falava essa opção é que estava correta. Mas a ciência não para por aí não, gente. Outras questões surgem. Por que esse ovo flutuou? Qual a quantidade de sal que é necessário para isso? E a ciência, ela então vai surgindo outros questionamentos. Deem uma olhada no slide. O foco do cientista não é provar que algo é verdadeiro ou falso. Até porque toda a verdade é transitória. A ciência é dinâmica e novos conhecimentos surgem a todo o tempo, tornando alguns conceitos ultrapassados. Quem aí já não viu remédios e produtos sendo tirados do mercado depois de longos anos, não é mesmo? E o legal do método científico é que muitas vezes a gente utiliza inconscientemente. Você mesmo já deve ter utilizado o método científico. Vamos pensar que você utilizou um produto e causou uma alergia. E aí você pensa, bem, se eu utilizei aquele produto, será que é ele que me deu alergia? E aí o que você vai fazer? Você suspende o uso para verificar se aquela alergia vai permanecer. Se a alergia sumir, você volta de novo para confirmar. Você vai estar usando o método científico. E agora você sabe. E outra questão é, quem é que faz ciência? Como vocês puderam observar, qualquer um pode fazer ciência, inclusive você. Mas para trabalhar profissionalmente na área, precisa-se de muitos anos de estudo. Agora vamos a uma pequena atividade. Como você imagina um cientista? Como eles se vestem? Será que eles usam óculos? Você acha que existem mais cientistas homens ou mulheres? E onde e com o que você acha que um cientista trabalha? Gente, muitas pessoas imaginam um cientista como um sujeito de jaleco branco e óculos. E eles existem. Dê uma olhada na figura. O que acontece é que muitas pessoas imaginam um estereótipo quando pensam em um cientista. Um cara de óculos e de jaleco. E para quebrar isso, eu trouxe algumas imagens de cientistas. Vejam a diversidade. E eles podem trabalhar em diferentes locais. Fora do planeta, no campo, laboratório e até mesmo na sala de aula. E olha que legal. Eu trouxe para vocês algumas cientistas negras brasileiras de grande protagonismo. Percebam que elas trabalham em diferentes áreas da saúde, exatas, sociais, agrárias, dentre outras. A ciência é multidisciplinar. Essas mulheres, inclusive, foram homenageadas e vocês podem encontrar informações e várias atividades legais sobre elas em uma cartilha de passatempo. Quer se divertir? Então aponte para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E como a gente está falando em mulher, é interessante que vocês saibam que a gente, inclusive, tem um dia específico para comemorar as mulheres na ciência, que é o dia 11 de fevereiro. Muito legal essa informação, não é mesmo, mulherada? E você sabia que a ciência é um direito universal? A ciência é para todos. Todo ser humano tem o direito de participar da vida cultural da comunidade e de participar do progresso científico e de seus benefícios. E esse contato não precisa ser somente na escola, pessoal. Existem vários canais focados em divulgar a ciência de forma que toda a população tem acesso. Dentre eles, a revista Ciência Hoje, que vocês podem acessar online, Instagrams como Árvore e Água e o Nunca Vi um Cientista, além de exposições em museus, como é o caso do Museu do Amanhã. Gente, então não percam tempo. Vocês podem e devem saber o que a ciência oferece para nós, os seus produtos e os efeitos e impactos na nossa vida, na sociedade e no ambiente. Até mesmo para conseguir reconhecer o que é ciência e o que é uma fake news. Dessa forma, eu deixo um desafio para vocês. Que tal conhecer um espaço que produz e divulga ciência? Aponte para o QR Code e faça uma visita virtual pelo Planetário do Rio, onde você poderá navegar por vários ambientes diferentes. E aí, gostaram desse papo e da dica? Eu espero que sim! A nossa aula vai ficando por aqui. Até a próxima! E aí, Tchau! Tchau, tchau.